O poder da fita líquida. Olha essa praticidade, gente. Eu sempre gosto de passar quando vou fazer a aplicação de degradê, que provoca muitos borrados, né? E também a aplicação de glitter, esfumadinho ou glitter cascata, que na hora de removê-los é bem chatinho, né? Fica brilho pra lá, brilho pra cá. Então, nesses casos, eu não dispenso o uso da fita líquida. E aqui, olha, eu dou várias batidinhas pra fazer o degradê sem medo de borrar bastante nas laterais, pois estou tranquila sabendo que a fita vai me ajudar nessa hora. Ah, e vale ressaltar também que quanto mais camadas fizermos dela, quanto mais grossinha ficar, é melhor pra puxar depois, que aí ela vem de uma vez só, não fica despedaçando. Bom, e como nem tudo são flores, nessa unha eu esqueci de passar, gente. E acabei perdendo um tempinho legal aí, removendo os borradinhos do degradê nessa unha. Mas faz parte, né? E a fita líquida que eu uso é essa perfeita aqui da Cora. Gostaram do vídeo? Então curte, comenta e me segue pra acompanhar mais. Gostaram do vídeo?